Estas imagens flagradas por câmeras de monitoramento mostram o exato momento em que um ônibus já sem controle desce pela rua Itacolomi, atravessa o cruzamento com a Tocantins e, por fim, somente para após atingir um estabelecimento. Este acidente aconteceu por volta das 19h30min de ontem, aqui em Pato Branco, na área central da cidade. Este ônibus estava parado a 80 metros acima do local de onde bateu. No momento que o coletivo desceu sem controle, não havia ninguém na direção. Deu um problema no sistema de freio e aí o rapaz veio para destravar e, do nada, ele soltou a... Na verdade, a gente ainda vai ver o que realmente aconteceu, né? Porque é uma coisa que não pode acontecer de uma hora para a outra de soltar o sistema do freio. Você desandou sozinho? Desandou e aí eu tentei pular dentro dele, ele embalou muito, mas eu consegui ainda chegar até a porta, pegar na direção e... E jogar ele para... pelo menos para não descer, continuar descido ali, né? Você jogou o ônibus para a direita e pulou para fora de novo? É isso. É, eu estava... eu te joguei e aí eu pulei fora dele. O SAMU chegou a ser acionado, mas o motorista recusou o atendimento. Profissionais do Corpo de Bombeiros estiveram no local para avaliar a estrutura do estabelecimento que recebeu a batida do ônibus e, posteriormente, para liberar a remoção do veículo do local. A gente avaliou que não oferece nenhum risco estrutural, o ônibus pode ser removido tranquilamente, respeitando o risco da queda de alguns objetos que estão sobre o ônibus, uma pequena coluna de sustentação da parede, mas, felizmente, não oferece nenhum risco estrutural propédio. O veículo pode ser retirado sem nenhum problema. Bastantes danos na parte imobiliária do escritório, mas, felizmente, nenhum risco mais sério na parte estrutural. Somente o motorista do ônibus teve ferimentos leves. Ninguém mais se envolveu no acidente. Apesar do susto, as proporções do acidente poderiam ter sido muito maiores, por conta do horário e do local ser de bastante movimento. Eu só tenho a agradecer, estar vivo aqui pelo estrago que foi feito. A gente não pode reclamar, não. A gente tem que agradecer e só foi dando os materiais.